Olá, meu nome é Marcos Drummond, você está no meu canal do Youtube, e está prestes a assistir mais um dos meus vídeos, espero que goste do conteúdo, mas antes, não se esquece de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like no vídeo que vai assistir, aqui ao lado está nosso perfil do Instagram, espero que goste, e até o próximo vídeo, até mais. Salve, salve, amantes da simulação, sou Marcos Drummond, com vocês mais uma vez, e temos aqui Foundation, continuando aqui a nossa série do Foundation, na versão 1.7.11, na versão Alpha, eu não consegui ainda traduzir, com jogos novos esses dias agora, Police Simulator, Bus Simulator 21, eu tinha que terminar o 18, para poder acabar tudo a tempo, e amanhã tem American Truck, mais uma DLC de mapa, então eu vou ter que me dedicar, então peço desculpas, mas eu vou fazer, acabei pegando mais um projeto de tradução também, de um site chamado Truki, para quem joga o Euro American Truck, de repente conhece, conhece esse programa, bom, mas enfim, vamos começar, a gente está expandindo aqui para o Leste, né, a gente está expandindo para o Leste, e o jogo travou? Destravou, destravou, eu que fiz bobagem aqui, bom, a gente não tem muito o que fazer agora, a gente está com esse desenvolvimento que eu falei, né, temos bastante peixe, e o outro, a gente tem o ouro aqui na, pertinho, ó, aqui, desculpa, aqui ó, o ouro a gente já tem aqui, estamos chegando nela, mas tem que ser um crescimento, né, como o próprio jogo prega, orgânico, estou tentando ao máximo, né, tirar essas pessoas que ficam aqui, paradas, né, da casa para todo mundo, que aí elas vão, vão ir embora, né, vão mudando, vão construindo, a gente já tem casas ali embaixo, como é que está o território? Esse aqui já é nosso, não adianta eu comprar agora, mas o problema é que está, nosso dinheiro está subindo, e aí a gente está deixando de gastar ele, então... vamos lá, vamos lá. vamos lá, vamos lá. vamos lá. Estamos com calma, né, expandindo aqui. Estamos com calma, né. Deve estar em todos, não é possível. Não é possível, né. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Joalheria, fundição de ouro, fundição de vidro, cervejaria, fazenda de lucro, tanuaria. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Vamos lá então. Amém. 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 Vamos lá. Desir. Eu sei que essa pessoa não vai na igreja. Não dá para entender. Dá uma olhada no caso dela. Desir. Rai. Anseliza. Godeza. Ostolf. Martaus. E Alegreza. Ele coletou. Ele coletou. O Dely Heart. Está aqui? Tirei ele daqui. Não adianta nada. né? A Atlásia. Tchau, tchau. 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 A gente acaba com essa insensuação. Tchau. Tchau. A gente tem muito pedra. Pedra também. Tábuas. Troncos. E aqui. Roupas. 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 Mercado construído. E agora a gente pega... Lebeoa! E agora a gente pega... ... 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 Tá só melhorando, né? Deixar ele por hora aí. Era um cara que tava muito, 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 muito feliz. Mais do ex-o-de-o-ins. Aqui a gente tem mais de comida. Bom, e aí está recuperando né, bom então é isso pessoal. Hoje ficamos por aqui, acho que deu para dar uma noção ali de como melhorar né, a animosidade de um morador né, para ele ficar mais satisfeito né, está caindo, estava 129, está com 111 agora. Então promovido de cá lá para cima, onde tem casas melhores, e aí ele achou conforto né. E assim nós vamos lidando com os conflitos, beleza? Marcos Drummond encerrando mais um vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, até o próximo Arrasmota. Valeu, um abraço. Falou! Oi, estou aqui novamente. Gostaria de saber o que achou do vídeo. Então comente no vídeo pois sua opinião é muito importante. Se gostou compartilhe com os amigos. Eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!